o rapaz o caboclo no ube tá causando tudo isso aqui ó veio aqui pra dentro do motel desligou gps telefone desligou tudo aí do ube acionaram a polícia achando que o camarada tinha sido sequestrado e aí essa ruma de ube aqui policial entrou lá dentro agora e aí diz que o caboclo tá no vucu vucu vacu vacu lá dentro olha pessoal